Eu ia falar exatamente sobre o que o doutor falou a respeito das políticas que tem no Brasil, entendeu? Mas, assim, a única coisa que eu queria complementar é que ela falou sobre o uso de BIPAP, ou tanto o BIPAP como o COG-Assist, que é usado para quem tem ainda estímulo pulmonar, tal, respiratório, que, por exemplo, eu sou ligada na parte de fisioterapia a uma faculdade americana. Então, a gente pede para que a pessoa que não consegue pela unidade básica, pelo PSF, embora tenha hoje... Ai, gente, eu sou super tímida para falar em público, tá? A gente pede, assim, que as pessoas procurem, já que não tem assistência da unidade básica, o PSF, embora a faculdade esteja ligada ao PSF e também à unidade básica dos bairros, porque os estagiários vão e fazem o estágio, a gente pede, olha, não está conseguindo, então vamos agilizar pela faculdade. E a faculdade está conseguindo muito. Até, inclusive, o que assiste para a Duchenne foi conseguido, acho que faz mais ou menos um mês, um laboratório que forneceu, e a gente está, assim, em contato com esse laboratório para ver se... Laboratório não, esse fabricante, para ver se esse fabricante possa fornecer para que sejam feitos os estágios, porque os seus alunos também não sabem. Por exemplo, a ela, eu desconhecia a ela. Eu fui conhecer a ela porque eu fui fazer teste de força muscular numa paciente. Então, aí ficou... O médico deu um laudo não conclusivo, aí eu fui ver o que era, não sabia o que era a ela, também não sabia se era a ela, nem tinha conhecimento. Aí eu fui conversar com professores de Campinas, fui procurar informação, aí eu fui ler, fui procurar artigo científico, fui atrás para depois saber que realmente, junto com um médico e com um ex-professor, que era o ela. Eu não sabia exatamente o que era. Então, quando eu fui conversar com... Vocês me desculpem, mas quando eu fui conversar com algumas professoras e professores, nem eles sabiam exatamente o que era a ela. Então, a gente, eu que fui atrás, eu que fui ver... Agora, a Duchene, existem casos, já em Americana, que a gente sabe que tem, que acompanha, e que consegue o BIPAP. Agora, uma coisa que eu queria falar é que, graças a Deus, a faculdade dá essa assistência, embora existe uma troca, a faculdade faz isso, e ela retém o aluno no estágio, ela tem o paciente, tem a clínica lá, que é atendida pela clínica escola, mas, por exemplo, existem disciplinas da saúde coletiva, da infectologia ali, que vai ensinar as pessoas a usarem esses aparelhos, sim. Porque não é só usar o aparelho. O BIPAP, o COG, eles são altamente contagiosos. Assim, a pessoa usa, e você tem que fazer a sepsia, você tem que limpar, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Não é de qualquer jeito que vai pondo na pessoa. Então, você tem que ter um treinamento, você tem que ter uma sepsia, porque você usa hoje, por exemplo, na clínica, ou é doado, ou é cedido por algum tempo para um paciente, depois volta para você, aquilo tem que estar com uma sepsia 100%. Se não for 100%, tem que ser 200%, porque é altamente contagioso. Você pode, aí tem o cruzamento das bactérias, a gente sabe tudo isso que pode acontecer. Mas lá, efetivamente, é uma briga diária e constante, da faculdade, atrás, tudo, mas está indo bem, sim. Agora, tem que ter o treinamento, porque não é só dar o aparelho, não é só dar o medicamento, tem que ficar em cima. E aí, é o que a gente está lutando para isso. Agora, o ela, eu estou conhecendo, eu estou procurando mais informação para poder levar também. É só comentar um pouquinho, assim, é contraditório. É bom o que a faculdade faz, porque ela presta o atendimento. Por outro lado, o Estado se desresponsabiliza de assumir essa parte. Então, assim, ele viu que tem quem faz, porque a gente fica agoniado e quer fazer. E a gente tira, então, a responsabilidade do governo, porque a pessoa acaba encontrando, graças a Deus, alguém que fornece, mas não é o governo. Que ele deveria... É, não, é contraditório, entendeu? A gente tem essa ansiedade de querer fazer, de querer ajudar, e de querer cobrir o buraco. Mas isso também fortalece a posição do Estado mínimo, de fornecer o mínimo, e o mínimo do mínimo, porque você ter um fisioterapeuta para, sei lá, quantas mil pessoas... Queria aproveitar aqui o professor Wilson, que é experto em neuromuscular e em neurofisiologia. Você tem utilizado... Não, não é o termo. Assim da mão dividida, é uma coisa que você tem percebido nos seus pacientes, tanto como clínico, como neurofisiologia? Não. Não. Sim, é uma coisa muito sugestiva de Eva, e a Elia Mara até parece que está fazendo um trabalho com isso aqui em São Paulo. A Elia Mara está fazendo um trabalho com isso, não é, Elia Mara? Mas ela possa responder para a gente. Mas a gente vê, vê sim. Muito bem. Mais uma pergunta. É, para ser confirmado. E isso é muito complicado. Mas o que está acontecendo, então, na realidade? É uma questão de... É difícil o diagnóstico, mas o problema está nos profissionais que não estão preparados. Como o senhor mesmo comentou, eles não saem preparados da universidade. Quando o nosso, um profissional, ou qualquer outro profissional da saúde vai se consultar, percebe que o médico está ali fazendo sei lá o quê. Eu, muitas vezes, perco a paciência e... Ai, tudo bem, muito obrigado, olha, tchau. Porque eu não tenho muito... Eu me esgoto fácil com algumas coisas. Então, acho que falta um pouco de atenção dos profissionais para dar esse diagnóstico. Não sei se vocês concordam comigo. Ou a questão é a doença. É difícil. Eu sei que é difícil. É realmente difícil. Mas, como vocês mesmo comentaram, já tem uma série de exames que a gente consegue excluir muitas doenças. Então, por que tanta demora? Um ano? Um ano? Um ano e meio? Dois anos? Eu acho que na aula do seu Wilson, ele comentou bem esse aspecto da dificuldade no início. Eu pedi para ele comentar. Na verdade, eu acho que são as duas coisas. Se você... É assim, hoje... É assim, o paciente tem que saber bem o médico que vai. Quer dizer, isso é uma... Mas, assim, na realidade, assim, a ela, como eu disse, é uma doença que não tem um exame que você faça que mostra que você tem ela. Você tem tuberculose, você faz tomografia, ressonância, escarro, e vai dar que você tem tuberculose. Se você tem AIDS, vai dar que tem AIDS. Na ela, você não tem isso. Quer dizer, então, realmente, é um diagnóstico que você faz por critérios, uma parte deles, clínicos, com alguma ajuda de uma investigação, por exemplo, da eletrofemografia. Você excluir uma doença, não te dá o diagnóstico de outra. Certo? Quer dizer, então, realmente, na fase inicial da doença, você dificilmente vai poder garantir para o paciente que ele tem isso. Quer dizer, o que eu falo é assim, olha, o senhor provavelmente tem isso, a gente vai ter que tratar e vai continuar seguindo. E eu até brinco, nem eu, nem o professor Akari vão poder dizer que o senhor tem ela. Quer dizer, em lugar nenhum do mundo vão dizer que o senhor tem ela. Mas, realmente, então, essa é uma limitação da nossa fase atual do conhecimento, de investigação. Uma das coisas que o pessoal mais procura hoje em investigação é o marcador biológico da ela. Quer dizer, tanto para dar o diagnóstico quanto para seguir o paciente. Isso não existe. Então, realmente, tem uma dificuldade. A outra dificuldade é que, realmente, não se conhece a ela. Quer dizer, então, são as duas coisas. Se você for um médico muito bom, que entende muito da doença, em uma determinada fase, ele não pode dar o diagnóstico de certeza. Ele vai ter que esperar, ele pode suspeitar, mas afastar outras doenças. O doutor Mara e Miris planou, mas ele não vai dar o diagnóstico. É outra coisa que, infelizmente, muitos médicos ou muitos profissionais de saúde realmente desconhecem a doença. Então, acho que é uma somatória das duas coisas aí. Quer dizer, infelizmente, no Brasil, as coisas são muito desorganizadas. Quer dizer, se você vai em um sistema organizado, que é, por exemplo, na Inglaterra, onde eu fiz meu pós-doutorado lá. Quer dizer, se você vai em um clínico geral e ele não sabe o que é aquilo, ele passa para o nível acima. Se o nível acima não sabe, vai para o hospital onde eu estava. Quer dizer, então, mas é uma estrutura organizada, você tem para onde encaminhar. Infelizmente, aqui não tem isso. Quer dizer, se você não sabe, acho que um generalista, não é obrigado a conhecer a ela, não é obrigado a conhecer a deminência fronte temporal. Não é obrigado. E ele fala, aqui isso não é para mim. Quer dizer, alguém que mexe com isso tem que saber. Eu não conheço muitas síndromes cardiológicas. não conheço. Então, quer dizer, tinha que ter uma organização do nosso sistema de saúde que não existe. Quer dizer, se você está em um nível e quer passar para o próximo, você não pode passar. Por exemplo, no meu hospital, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, se eu quero mandar um caso urologista, eu não posso, eu tenho que mandar para o posto de saúde e o posto de saúde vai mandar para você lá, sabe, Deus, para onde. Ele fala, mas o paciente é meu, eu quero... Não, não pode. Então, o que a gente faz agora? Agora a gente tem uma coisa paralela. Quer dizer, eu atendo, por exemplo, se eu tenho um paciente com ela, mas que eu estou impressionado com uma lenteinose canal cervical, olha, será que opera, quer mandar para o portopedista que opera a coluna? Eu não posso fazer isso. Aí o que eu faço? Eu tenho uma combinação com ele. Quer dizer, ele manda os casos dele para mim por debaixo do pano e eu mando para ele por debaixo do pano. Eu mando um bilhetinho, quer dizer, do jeito que a gente escreve o bilhetinho, o funcionário está bom, isso aqui pode entrar, isso aqui não pode, isso aqui vai entrar legalmente ou isso aqui não vai entrar legalmente. Entendeu? Então, assim, o sistema, o nosso sistema de saúde é muito ruim, muito mal organizado. Falta um sistema hierárquico. Então, assim, junta tudo isso e vira a confusão que está. E o pior que tudo é que ele está todo escrito, essa hierarquização do Chimassu e você lê lá, está lá isso aí. Está lá. José. Você vai pegar o microfone? Quem abriu o caminho para o meu diagnóstico foi uma fisioterapeuta. porque eu já tinha ido a várias médicas e eles se esmaram que eu estava com problema de joelho. Tempo depois que ela aconselhou eu fazer um exame que eu nunca tinha visto falar, eletroneurobiografia, escrevei para mim. Aí ele veio para o médico. É, não sei o que é isso não, mas já que ela pediu, eu vou pedir. Aí, pediu. Ah, veio o resultado. Ah, ainda, eu sabia que não era da minha área. Aí, você vai ter que ir para um neurologista. O cara fez várias eletroneurobiografias e chegou e falou para mim, olha, você está com ela. do menino, ela está aqui do meu lado. Aí, ele disse, não é só ela, é uma bota. Aí, ele explicou direitinho e disse assim, você tem seis meses de vida. o cara era neurocirurgião. Ele disse, não pode, eu vou procurar outros. Aí, saí procurando um neurologista até que eu encontrei um que disse que não sabia nada dela. que a Sandra sabia mais do que ele, mais que ele e de indicar uma ou outra que conhecer bem. Aí, eu estou com ela até hoje. A doutora Karina Alessio. Não sabia nem o que significava ela. Isso, eu acho que como foi dito. Eu só vi isso quando eu estava na faculdade que eu vi um livro uma vez. São doenças raras, como foi dito. Não é obrigado o médico saber. Ele pode, como foi bem dito, ele pode desconfiar que é uma coisa diferente que vai encaminhar a uma pessoa. Então, o encaminhar, essa parte de encaminhar é importante, tem que ser incentivado a encaminhar a um centro teciado que possa diagnosticar. dentro dos famosos que nós comentamos hoje, contamos a história daquele que teve uma evolução muito rápida, cujo diagnóstico foi feito por um clínico geral. E o clínico, o que ele fez como clínico? Tire a roupa. Começa o exame desse jeito. Hoje, nos hospitais, nós não vemos ninguém tirar a roupa. E media pressão jamais, do indivíduo. Jamais. Isto é um desvirtuar. Nós falamos do Estado, que o Estado não faz aquilo que tem que fazer, mas a culpa médica é grande também. é muito grande. A falta de paciência ela é enorme hoje. Porque é número, 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 número. É rodar, rodar, rodar. Não tem mais paciência do escutar. Então, é fundamental. Então, um deles teve o diagnóstico por tirar a roupa, cujo prognóstico imaginado foi praticamente igual que a pessoa imaginou, porque ele tinha a experiência de casa. O segundo indivíduo, Stephen Hawking, tem um problema seríssimo hoje. faz 49 anos que ele tem a doença. E o problema dele hoje é que os médicos ingleses dele morrem e dá azar ser médico dele. É, porque prognosticaram para ele, o senhor vai viver três anos, não falaram seis meses. Já foram, outros já foram e agora está duro achar médico para ele. E ele continua presente o tempo todo. Dona Natalina, nós falamos em doença degenerativa. Essa palavra degenerativa é complicada, porque significa que está degenerando, está se amanteigando, está se dissolvendo, está morrendo. Até eu comentei até na apresentação, cada vez que eu a vejo, ela está melhor e é esclerose lateral miotrófica. Cada um tem a sua história. Prognóstico é pra vidente. Então, não existe isso. Hoje é hoje, amanhã é de manhã. E de repente as coisas aparecem. Nós temos que acreditar nisto. E cada um tem um jeito de se comportar em relação à doença, aquele negócio chamado resiliência, que foi comentado. E o médico, ele tem que ser resiliente. Ele não pode culpar o sistema só. Ele não pode culpar a falta, a falta, a falta ou o salário baixo. Puxa vida. Nós, dentro dessa pirâmide que a doutora colocou lá na pirâmide, portaria, lei, e lá em cima está a nossa constituinte, o médico, ele está lá em cima, na pirâmide educacional. Então, ele tem que ter respeito pelo povo. Ele tem que ter prazer por se encontrar na posição de médico. Não pode ter desculpa. Nenhuma. Se ele está no trabalho, ele tem que ter prazer por estar naquele trabalho. Não tem justificativa. Agora, o Estado, por sua vez, tem que organizar. De novo, a culpa é nossa. Se nós deixamos isto, é nossa, é do fisioterapeuta. Tem um monte na praça, só paga crefito. Só isso que faz. Não vi nenhuma greve de fisioterapeuta, nenhuma passeata de fisioterapeuta parar na Avenida Paulista. Você já viu? Não. É gozado isto. As pessoas falam, mas se nós não insistirmos, não vai melhorar. muito bem. Mais uma pergunta. Não dá para encerrar? Pronto. Está encerrada essa mesa redonda e eu passo para a comissão organizadora. a palavra. Bom, então, eu acho que Tatiana quer fazer encerramento. Então, nós vamos por hoje agradecendo a presença de todos, de todos os nossos queridos palestrantes. Nosso muito obrigado a todos vocês. E amanhã, esperemos que vocês retornem para novas palestras e novas informações. Boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.